Não, não está rindo. Sejam bem-vindos a mais um vídeo. Comecei a jogar uma ceva aqui. Já dei o início do vídeo, já cevando, porque cheguei aqui já na parte da tarde. Já é mais de três horas, quase quatro horas da tarde. Temos pouco tempo. O tempinho está meio em volta, está tudo feio. Já choveu aqui e eu acredito que vai chover de novo. Então, temos que aproveitar a cada segundo para poder tentar fazer aí uma excelente pescaria. Beleza? Bora lá! Primeiro peixinho, um piauzinho e três pintas. Esse não dá medida, tá? Eu estou usando essa massa aqui, os ingredientes da massa estão na descrição, tá bom? E onde você compra com o lugar mais barato, inclusive toda a traia de pesca minha, eu deixei um vídeo no final mostrando as lojas Mickey e Minnie e os valores de cada item, tá bom? Então, você que tem interesse, assista até o final e veja umas novidades lá das lojas, tá bom? E o link vai estar na descrição. Aqui é assim, ó. Anzolzinho, ó. Um de costa para o outro, ó. Entende aí? Maruzego número 14. Põe a massinha. Milho azedo. Agora sim. Agora isso dá medida, hein? Piauzão três pintas de responsa, hein? Ó. Quase que escapou. Aí, ó. Grande. A medida do Piau três pintas é 25 centímetros, tá? Esse aqui dá passando e vai para o Soia. Eu estou pescando no Rio Turvo, aqui em Cardoso, São Paulo. Essa ponte, ponte de divisa. Lado daqui, Cardoso. Lado de lá, Riolândia. E aí, ó. E aí? CD, CD. Pescaria que não tem CD não é pescaria. Pescaria que não tem CD não é pescaria. Escapou rapaz. Olha finalzinho de tarde uma corimba boa de medida. E escapou. Era grande hein. Diz que a maior sempre escapa mas não tem jeito quem é pescador sabe que é verdade. Bom vou filmar agora nesse ângulo porque de assim fica melhor para vocês visualizar a fisgada o momento da pegada do peixe. Hoje porque já é mais de seis horas o sol o sol já se foi mas eu ainda tô com esperança de pegar algum peixe grande aqui ainda viu. Só eu eu e Deus aqui acreditando. É família fazer o que né escureceu e não saiu mais nada. Vocês sabem que eu sou insistente né eu insisto insisto mesmo até o último. Se não pegar não foi por falta de insistência né. Mas tá bom. Uma pescaria curta rápida aí para vocês tá. Mas agora eu vou colocar para vocês o vídeo tá. Que eu fiz lá na lojas Mickey e Minnie né. Vocês vêem sempre eu falar dessa loja que é lá em Votoporanga tá. Talvez você não conheça ainda a loja não sabe os preços. Gente já de primeira mão vou falar para vocês assiste que vale a pena tá. Quando você vem aqui para essa região ou você que mora aqui nessa região. Corre lá nas lojas Mickey e Minnie eu tenho certeza que você não vai se arrepender. Beleza. E é isso aí. Muito obrigado para você que assistiu essa pescaria e eu tenho certeza como eu sempre falo amanhã vai ser bem melhor se Deus quiser. Bora lá para as lojas Mickey e Minnie. E é isso aí família. Vocês sabem que toda vez que eu preciso dar aquela renovada na minha tralha. Tem que ser né. Tem que ser na lojas Mickey e Minnie né. Que é a melhor da região aqui em Votoporanga. Então tem tralha aqui para todas as modalidades tá. Todos os gostos. Iscas artificiais para quem gosta daqui tá. E com os precinhos top, top, top mesmo. Eu falo sem medo de errar tá. Que eu desafio quem encontra mais barato tá. 37 reais esse aqui ó. 34 aliás a vista. São linhas muito boas. Essa linha aqui é muito famosinha também ó. Linha Vitória ó. 500 metros tá. 28 reais. Linha de aliás 600 metros aí ó. 600 metros. Top, top, top mesmo. As partes que eu mais gosto é esses daqui ó. É que vocês sabem que não pode faltar na minha traia né. É os maruzego ó. Ó os maruzego. 14, 16, 18, 20, 22. E olha só os precinhos ó. 50 anzol. 14, 11, 30. O 16, 12 reais. O 18, 13, 30. O 20, 9, 80. E o 22, 6, 90 aí ó. 50 anzóis. É bom e barato né. As boinhas aqui que eu uso. Minhas companheiras de pesca inseparado tá. E tem de tudo aqui né. E olha que eu vou levar para fazer um teste lá naquele pocinho nosso lá agora. Um novo ponto aí lá em Ponte Gestal hein. Tripa de frango desidratada. Segundo o nosso vendedor aqui o David. É bom isso aqui? Vixe. É bom demais a conta. É bem vendido? Vende. Você usa também isso aqui né. Uso também. Aí ó. O David tava me indicando. Ele me indicou tá. Vai ser a primeira vez que eu vou usar isso daqui ó. Tripa de frango desidratada para pegar curimba. Vou fazer um teste aqui ó. Tô levando aqui tá vendo as minhas coisinhas que tá separadas aqui ó. Bom demais. Vamos para a parte das rações aqui para vocês verem ó. Farelinho de arroz né. Vocês sabem que também não falta né. Nas minhas tralhas aqui ó. Nas minhas iscas. Tanto para ceva. Tanto para isca. O farelinho de arroz é essencial. E olha o precinho aí ó. 2,50 o quilo tá. E a ração de coelho né. A ração de coelho. Que é a tradicional né. Eu quero ver o pescador que nunca servou com ração de coelho. Olha o precinho aqui ó. 2,90 tá. E também tem a ração de peixe aqui. A ração de peixe 22% a quanto David? 3,50 o quilo. 3,50 o quilo. Mais uma vez. Desafio alguém achar mais barato. Tem uns amigos aí também. Tá fazendo a Renovana Tralha ó. Renovana Tralha. Fala o seu nome aí pessoal. Cleito lá de Estrela do Oeste. Cleito de Estrela do Oeste e? Giovanni de Estrela do Oeste. Giovanni de Estrela do Oeste. É a melhor loja ou não é? Com certeza. Você sai de lá para comprar aqui? Sai lá de Estrela do Oeste para vir aqui para Foranga. Até a melhor loja da região não tem. Tem igual. Atendimento sem comparação né? Eu sempre falo. É sem hipocrisia por caso que se não fosse bom eu não indicava mesmo. E pela indicação do vídeo do João. Aí ó. Bom demais da conta aí. Vocês estão esperando o que para chegar hein? Ó o muletim campeão de venda. Campeão de venda né? Campeão de venda. Olha aqui ó. 42,90. Vou falar para vocês. Vocês que pescam em Ceva. Tá? Piaçu. Piapara. Paco Caranha. Ó o muletim aqui ó. Bom e barato. Pro Master 650 da Maruri. Tem vários aqui né? Aí ó. Granadinha para quem gosta ó. 51 reais. A vista. Qual que é o campeão de venda que você está falando? Esse aqui está vendendo muito bem. Está vendendo bem? Aí ó. Esse Fox também ó. Tá? É um dos que entra também nas listas de mais vendida aqui da loja tá? Esse aqui é. Cento e. Quanto está aqui David? Cento e um reais. Cento e um. Cento e um reais. Olha o acabamento desse daqui ó. Carretel em alumínio ó. Super resistente mesmo. E tem as linhas também né família? Vocês sabem o seguinte. Eu estou apaixonado por essas linhas aqui ó. Platino Carbão. Depois que eu peguei aquele pirarucu David. De 13 kg. Que essa daqui tirou. Eu vou falar para você. Não me deixou na mão até agora. Essa daqui é a 0.50 ó. Olha o precinho dela ó. 13 reais e 80 centavos a vista tá? Tem a 0.35 também ó. Ó. 0.35. 11.80. Essa Max aqui também é muito boa. 0.47 também. Não dispenso ela. Qual que é o valor dessa Max aqui David? 7.70. 7.70. Essa daqui é 100 metros tá? Mas se quiser o carretel de 500 metros tem também né David? Tá quanto? 500 metros... 32 e 25. 32 e 25. 500 metros de linha Max 0.47. Bom demais da conta. É só você chegar aqui nas lojas Mickey e Minnie aí ó. Ó. Essa daqui ó. 500 metros 0.47. Bom. Não tem como eu mostrar tudo né. Como eu sempre falo para vocês. Tá? Nem falar os preços de tudo. Eu sempre falo as que eu mais uso aí né. As massas. Tá? Camisetas. Saquinho de pesca. Passaguá. Olha só. Uma loja realmente completa. Completíssima mesmo. Estoque de rações ali tem de monte ó. O amigo foi ó. Que ele comprou. Já comprou. Tá levando é de saco ó. Tá aproveitando o preço mesmo né aí ó. É ó. Saco de ração de peixe e saco de ração de coelho. Bom demais da conta. Esperamos a sua visita aqui nas lojas Mickey e Minnie. E compare e comprove que realmente é a mais barata da região. Aí. Link tá na descrição. Telefone também hein. Tchau. Obrigado.